Salve galera, salve dinossauros, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Jurassic World Evolution 2 Iniciando aqui mais um episódio do nosso mundo aberto, aqui os dinossauros vivem em liberdade Soltos na natureza, lutando pela sobrevivência galera, estamos vendo aqui alguns dinossauros Um denoqueiro chamado Justiceiro, passando perto do Alossauro Bomb, é um alossauro de membro, é um dinossauro de membro Lembrando que nessa série, você se tornando membro do canal, pode escolher um dinossauro para ser seu galera Pintou alguém com saúde baixa? Quem está com saúde baixa? O Edmontossauro aqui galera, o Banana, está com a saúde baixa, ele está com sede, precisa beber água urgente, a água está ali Então, só morre se for idiota, está aí o Banana, vem beber água, inclusive aqui nessa área está com muito herbívoro Olha a quantidade de herbívoro aqui, todo mundo vindo beber água nesse lago Caramba, é um festival de herbívoro Muitos herbívoros, ainda tem mais chegando, parafuso Lembrando que nessa série, você pode escolher um dinossauro para ser seu, basta se tornar membro do canal Vida e membro do canal, membro prata, você pode escolher um dinossauro, membro ouro, pode escolher dois Você vai dizer o nome do dinossauro, a linha, na verdade você não vai escolher o dinossauro Você vai escolher a linha que vai querer seguir Lembrando que na nossa série, temos 14 linhas Você começa no tier 1, aqui na esquerda E vai sobrevivendo e evoluindo, até chegar no último dinossauro da direita Então temos a linha do Stegossauro, a linha do Triceratops, a linha do Xantungossauro A linha do Teresinossauro começa no Oviraptor A linha do Deinoqueiros começa no Driossauro A linha do Anquilosauro você começa como um Mime A linha do Gigante Brachiosauro você começa de Nigersauro As 7 linhas dos carnívoros, tá? A linha do Tiranossauro Rex você começa de Velociraptor A linha do Spinosauro começa de Dimetrodonte A do Acrocanthossauro você começa de Hererassauro A linha do Gigantossauro você começa de Atrociraptor O Carcharodontossauro começa de Pirohaptor A linha do Saurofaganax começa de Deinônico E a do Tarbossauro você começa de Concavenator Então, membro prata vai escolher um dinossauro de qualquer linha Membro ouro você vai escolher dois dinossauros Pode ser dois da mesma linha ou um de cada linha Você que decide, vai me escolher também o nome do dinossauro A sua cor favorita para eu tentar colocar ela E se você souber a skin, exatamente o nome da skin Como por exemplo aqui Rio Yukon Hanna Se você entender disso, você pode também dizer a skin que você vai querer Quando você chegar no Tier 5, tá? Simples assim Tudo pronto para começar mais o episódio Já está todo mundo entregue Todo mundo que progrediu, eu progredi Todo mundo que morreu no episódio passado, eu já devolvi Temos aqui a Malévola, um Gigantoraptor Temos aqui os caras, um Kianzossauro Aqui passou o Draco, o Concavenator E vamos dar início então aos combates, galera Configurações de modo livre Dinossauros Frequência de briga normal Dinossauros não morrem de fome Desativado Está valendo Agora sim Está valendo Só vou dar aquela salvadinha para iniciar E vamos embora Combate habilitado É questão de tempo Teremos os primeiros surgindo Temos muitos herbívoros Creuza Barroso Radioativo Yellow Temos aqui um Galimim Um Stutumim Nilza O Draco, o Concavenator Meteu o pé Está correndo para longe Assustado Provavelmente passou perto de um Carnêvro grande Cangaceiro Esse aqui é membro, galera Está de Aide Motossauro Aí o Cangaceiro Olha aí você Sobrevivendo E o Plate e o Toge Ih, lá vai o Toge Lá vai o Toge para o espaço O Plate É um Stegossauro Que não é de brincadeira É muito forte E o Toge É um Baryonyx Que Com uma já foi para 34 Já era Toge Folha, galera Folha está Enfrentando um Polacan E olha aí O Plate vai matar o Toge Agora E toma Toge O Toge tomba, galera Tiro Tirunt E Bomb Então está aí Bomb é um Alossauro O Tirunt É um Majungasauro O Majungasauro é bem forte Ele vai aguentar a luta Vai perder Mas vai sobreviver Ficou bem ferido 22% Mas está aí Como eu falei Ele sobreviveu Vamos salvar aqui, galera Porque tivemos uma morte já Se a gente não salvar Pode crachar E perder o que aconteceu Então está aí E vamos aqui Botar a morte do Toge O Toge já Morre hoje Então o Toge Tinha acabado De virar um Baryonyx Sobreviveu O Dimetrodonte Que morre para tudo Para morrer No Baryonyx Que teoricamente Já era bem mais tranquilo Então o Toge Regride aí 5 dias 5 dias 5 dias Está aí Toge Está marcado aqui Lamento muito Toge Vamos dar play O Tyrunt Então saiu bem machucado Da luta Contra o Bomb O Alossauro Bomb Caramba Uma carcaça Já foi devorada Shimo, galera Daspletossauro Na linha do Tarbossauro Temos aqui o Shimo Olha ele Meio raro Meio raro de aparecer Daspletossauro Então temos um Daspleto Milkin Matador e Avatar Galera Dois membros aí Que vão se enfrentar São dois Alossauros Então não vai ser uma briga Até a morte Vai ser uma briga Por hierarquia Só para ver quem manda Milkin Matador e Avatar Depois disso Eles devem ficar juntos E é o Milkin Matador Que ganhou Galera Quem dá o primeiro golpe Dá dano É o que ganha O outro nem dá dano É assim que funciona O Avatar nem machucou O Milkin Matador E o Milkin Matador Machuca o Avatar Então está aí A coroa Z Vai sair do Avatar Cadê? Tem que sumir Sumiu E vem para o Milkin Matador Está aí Ele ficou com a coroazinha Então roubou a coroazinha Do Avatar Parabéns aí Para o Milkin Matador Simba galera A gente está caçando Batata Neon Batata Neon Batata Neon é membro Simba também E o Deinônico Faz o abate É muito raro isso galera Olha aí que da hora Muito raro a gente ver Um Deinônico Se dando bem Eles tem apanhado muito aqui Vamos salvar Então vamos lá galera O Simba Que morreu No episódio Acho que passado Aqui ele Não Ele não morreu no episódio Passado não Mas ele já morreu Quatro vezes Ele mata Então o Batata Neon E já o Batata Neon Caramba Que Preju Cara Nossa Se ele sobrevivesse hoje Ele chegava no Tier 4 Viraria um Giganto Raptor Galera Poxa Essa eu senti Eu senti Imagina o Batata Neon Então está aí galera O Batata Neon Morre No último dia dele Antes de virar um animal Que já passa A se defender Olha aí Que cruel Então está aí galera Batata Neon Ganha a Caveirinha Morre pela primeira vez Na série E era um Que já estava quase Agora ficou A cargo Da Tempestade Se a Tempestade Sobreviver Vira um Giganto Raptor Vamos torcer Para o Tempestade Então E vamos lá Play Que isso Simba Que sacanagem Temos aqui Um Exeracossauro Sem nome Vai ser um osso Valkyrie E Draco Galera Dois membros Vão se enfrentar Tier 1 Contra Tier 2 Da mesma linha O Tier 2 É o Valkyrie O Tarraptor Tier 1 É o Draco Foi um Caveney Tori Olha a diferença Da força O Valkyrie Mata o Draco Então pronto Galera Draco Valkyrie É quem matou Então Valkyrie Já está aqui Ganha um ponto Faz um ponto Parabéns Para o Valkyrie Já o Draco Galera O Draco É aquele Que a gente viu Correndo No início Do episódio Não correu O suficiente Então Está aqui Morre pela terceira Vez o Draco E ele tinha Acabado De morrer Tá Então Ele nem perde Dia Mas ele ganha A caveirinha lá Perde o dia de hoje Né Isso ele perde Já Valkyrie Continua viva Talvez conquiste Aí o dia de hoje Ainda fez ponto Também Importantíssimo Aí No campeonato Do Predador Supremo Pacífico Ruayangossauro Pacífico É um membro Na linha Do Estegossauro Tá aqui No tier 2 De Ruayangossauro Se passar Do tier 2 Aí começa a ficar bom Ardace Azrael De novo É uma rivalidade Absurda Desses dois O Azrael Acerta O Ardace Galera O Azrael É Alberto Assauro Já é forte Monet E Van Gogh Galera Olha aí Essa luta De pintores Van Gogh É membro Monet Não Tyron É Tyrant Bomb E Bomb Galera Iiii Ardace Não Ardace Finalmente O Azrael Mata O Ardace Galera O Ardace Era o Na linha Do Triceratops Estava mais Avançado Avançado Iiii Meu Deus Se ele sobrevivesse Hoje Ele também Progrediria Pro tier 4 Viraria Torossauro Que já é bem mais forte Olha aí Mais um prejuízo Gigante Nossa Igualzinho Ao Ao Da linha Do Terezinossauro Galera Nossa Esse aí foi um prejuizaço Mas o Azrael Tá sinistro Nessa série Vem com tudo Ele E a namorada Dele A Anne A Anne Tá matando Pra caramba E ele também Tá matando Muito Só que ele Tá avançado A Anne Tá no tier 1 Ainda Então Tyrant Infelizmente Foi a sua Primeira morte Você já Vinha lutando Com o Azrael Mó tempão Só que Tava sobrevivendo Não sei agora Por que Caiu Então O Ardace Acaba Caindo Pro seu rival Azrael Já virou Uma Uma rivalidade Isso aí Ardace E Azrael Lamento aí Ardace E vamos No Azrael Galera O Azrael Mata Pela Quarta Vez Tá colado Na Anne A namorada Dele A namorada Dele Matou 5 Só que A diferença Que o Azrael Já vai Pro seu Terceiro Dia De tier 4 E vão Faltar Dois Pra ele Chegar No tier 5 E virar Um tiranossauro Rex Já a namorada Dele Ainda Tá aqui No tier 1 Ela ainda Vai virar E o tirano Que morre Muito Então A chance Dela morrer E perder Tudo isso Aqui É grande Já o Azrael Provavelmente Provavelmente Vai manter Isso aqui Vai só Aumentar Então Eu diria Que o Azrael Vai acabar Virando Fatalmente O Predador Supremo Algum dia Eu acho Que Dificilmente Ele não Vai ser O Predador Supremo Mais lá Pra frente Vamos Então Assiste A luta Que a gente Estava Marcando Só vou Dar uma Salvada Então Tá aí Play Galera Aqui É O Tirant Já tinha Lutado Estava Ferido E Morre No tier 3 Galera Tier 3 Aí o Tirant Não Tier 4 O Tirant Morre Pro Bomb Eles Lutaram Duas Vezes Na Primeira Não Deu Na Segunda O Bomb Foi Lá E Finalizou Então Tá aí Parabéns Bomb E Lamento Muito Tirunt Tirunt Morre Lá Na Frente Vamos Lá Galera Tirunt Cadê O Bomb É Quem Matou O Bomb É Na Linha Do Caixa Então O Bomb Galera Ele Mata Pela Terceira Vez A Terceira Vítima Do Bomb Tá E Já O Tirunt Ele Morre Aí Na Linha Do Acro Cadê Não Tirunt Galera Vamos Lá O Majungasauri Tier 3 Tá Galera Na Linha Do Caixa Também É Os Dois Na Mesma Linha Tá É Os Dois Na Mesma Linha Então Eles Se Mataram E E Eram Da Mesma Linha Tá E O Tirunt Acaba Sendo Prejudicado Pelo Seu Irmão Mais Velho Na Mesma Linha Morre Pela Segunda Vez Aí O Tirunt A 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 E Olha Quantos Dias Que o Tirunt Perdeu Dez Dias É Essa Série É Cruel Galera Ela É Mais Demorada Agora Leva Cinco Dias Pra Você Mudar De Nível Antes Era Três Então Ficou Muito Mais Difícil Tá Retrocesso Do Tirunt Vamos Dar Play Caramba Tivemos Ali Um Ataque Ali Do Caramba Nem Foi Anunciado Isso Aqui O Dionísio Matou Bob Esponja O Bob Esponja Que é Um Arque Ornitomimo Não É De Membro Tá E O Dionísio É Membro Tá E O Dionísio Que É Do José Ele Fez Um Abate A Gente Testemunhou Isso Olha Vamos Lá Dionísio Do José Dionísio Mata O Seu Segundo Cadê Mata Seu Segundo Dinossauro Tá E Se ele Sobreviver Hoje Ele Já Chega No Tier 3 Vai Virar Um Das Pletossauro Muito Bom Parabéns José Tem Muita Sorte Nessa Série Impressionante Como Ele Vai Bem Temos Uma Dupla De Carnotauro Aqui Galera Bem Eu Acho Que Já Tivemos Muitas Mortes Gente Com Nível Alto Tivemos Muitas Coisas Já Frequência De Brigas Eu Vou Encerrar Nenhuma Dinossauros Não Morrem De Fome Todos Veremos As Últimas Lutas Que Provavelmente Ainda Terão E A A A A A A A A Olha a duplinha Aqui Branquinho E Hermes Outro Dinossauro Do José Então Pode Um Matar O Outro O Hermes E o Dionísio Um Do lado Do outro Tá Temos Uma Duplinha Da pesada Aqui Colossus E Rival Olha Esses Dois Monstros Panther E Chase O Panther Galera É O Anquilosauro E Chase É O Criolofossauro Chase É Membro E O Sherman E O Andrew Vamos lá Chase Panther O Chase Vai Sobreviver O Panther É Um Anquilosauro Plate King Galera O King Nos Acréscimos Arrumou Uma Briga Que Não Deveria E O Plate Parece Que Vai Matar Dois Baryonics Hoje Talvez Não Olha O King Por Algum Motivo Tomou Um Dano Menor Ficou Para 65 E Ele Sobrevive Que susto Hein King Quase Quase Você se Ferra O Bill Atroceraptor Passou Aqui O Plate Matou Já Já Matou 14 Galera Temos Um Shunking Gossauro Que vai Enfrentar Um Polacanto Nenhum Dos Dois Tem Nome Mas Eu Vou Dar Nome Para O Vencedor Polacanto Com certeza Será O Vencedor Vai se Chamar Pokémon Então Está aí O Pokémon Ih Morreu Caramba Ele Morreu Para Um Pokémon Eu dei O nome E ele Morreu Nossa Então Quem vai Se Chamar Pokémon Vai ser Esse Esse Vai Ser O Pokémon Caramba Um Shunking Gossauro Matador Matou Um Polacanto Muito Mais Caramba Esse Me Impressionou Que Que É Isso Cara Parece Que Terminaram Os Combates Vamos Fazer O Último Salvamento Aí Salva Aqui Temporada Salva Aqui Backup Vamos Checar Então Galera Os Que Morreram Para Ver Se Deixei Alguma Coisa Passar O Ardace O Batata Neon Bob Esponja O Draco E o Carcária É Que Tá Solto Dentro Do Cercado Lá Pokémon O Toge E O Tirunt Galera Todos Esses Eu Marquei Caso Vocês Tenham Notado Alguma Irregula Algum Erro Alguma Falha Vocês Escrevam Aí Nos Comentários Tá Tudo Certo Vou Só Deletar Aqui O Eu Carcária Galera Tá Bem Aqui Ó Vamos Deletá-lo E Aí Vamos Checar Como É Que Ficou Essa Questão Do Carnívoro Supremo E Do Herbívoro Supremo Nada Mudou Tá Vamos Vamos Ver Aqui Os Números Olha Aí O Azrael Com 4 A Anne Com 5 Se A Anne Tivesse Matado Alguém Hoje Ela Virava Predador Supremo Tá Porque Ela Tá Empatada Com Nosso Predador Supremo Temos 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 Destaque Aqui Puximo Com 3 O Gu Com 3 O Caio Com 3 O Chase Com 3 Temos Aqui Com 3 O Cerberus Aqui O Nosso Predador Supremo O Pet Ele Continua Sendo Predador Supremo Parabéns Aí Pet Na verdade O Pet Não matou Alguém Não O Pet Não matou Ninguém Hoje É O Anguirus Com 2 Mas Aí 2 Não Não Vou Chamar Atenção De Que Ele Tem 2 Talula Com 3 Bomb Com 3 Opa O Scar Com 5 Também Temos Aí Uma Galera Com 5 Tem 3 Com 5 A Anne O Scar E O Pet Né Galera A Anne Fica em Terceiro Lugar Porque A Anne É Tier 1 O Critério Desempate É Primeiro É O Seu Posição Na Linha Evolutiva Então O Scar Tá Na Frente Com 4 O Ragnar Segundo Com 4 Mil Matador Com 3 Lucifer Com 3 E É Isso Galera Morreram Então O Tirunt O Toge O Draco Batata Neon O Ardace 5 Membros Morreram O Herbívoro Supremo Ainda É O Marreta O Predador Supremo Ainda É O Pet Muito Obrigado Por Terem Assistido Um Grande Abraço Até A Próxima Valeu Galera Fui O Também Artes Terem 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 Terem